Olá pessoal, hoje eu vim aqui mostrar para vocês mais uma videoaula. Hoje nós vamos estar fazendo a videoaula dessa flor aqui, a flor caracol, tá? Só tem uma modificaçãozinha aqui atrás que eu fiz já para estarmos unindo aqui as folhas, tá? Que eu vou estar fazendo esse trabalho, é uma encomenda que eu recebi, vou estar fazendo um jogo de banheiro, tá? Então essa aqui é a flor caracol, aí eu vou passar para vocês agora como que eu estive fazendo essa flor, tá? Como ela foi feita, tá bom? E daí eu já vou deixar aqui na descrição do link a videoaula dessa folha, tá? E daí nós vamos estar hoje fazendo então a flor caracol. Então nós vamos pegar aqui o nosso fio, depende da cor que você vai usar, tá? Eu estou fazendo esse trabalho no verde com vermelho, só vou usar essas duas cores, aí você vê a cor da sua preferência, tá bom? Então nós vamos fazer aqui a nossa laçadinha inicial, vou estar subindo cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no primeiro pontinho e vou fazer um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó, uma argolinha. Esse fio aqui eu vou estar escondendo aqui agora por entre esses pontos, altos, tá bom? Vou subir três correntes, uma, duas, três. Vou fazer aqui dentro desse intervalinho 16 pontos altos. Essas três primeiras correntes já equivalem a um ponto alto, tá? Então nós vamos fazer 16. Então eu já tenho um, vou fazer dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dá uma apertadinha assim, ó, pra caber todos os pontos, tá? Dez, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos dentro do nosso, da nossa argolinha. Ó, ficou assim. Eu venho aqui na terceira corrente, onde eu iniciei meu trabalho, uma, duas, três, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir aqui cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular dois pontos de base, um, dois. No terceiro, vou estar fazendo aqui um ponto baixo. E vou subir duas correntes. Uma, duas. Ficou assim, ó. Vou agora virar o meu trabalho e vou trabalhar nessas argolinhas, nessa argolinha de cinco correntinhas, fazendo aqui mais dez pontos altos, tá? Então vamos fazer aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Finalizei aqui os meus dez pontos altos. Vou voltar o meu trabalho aqui para o início, ó. Vou virar ele, ó, eu tô do avesso. Vou virar para o direito aqui, ó. Jogo aqui esse fio para frente, tá? Aí eu vou virar assim, ó. E vou puxar esse fio para frente. Vou deitar aqui a pétala para trás e pegar aqui, ó. Pulei dois aqui no segundo. Esse primeiro eu vou estar trabalhando depois, tá? Então aqui, ó. Eu vou pegar esse fio aqui e vou fazer um ponto baixo. A partir daqui, vou subir cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui para o próximo intervalinho, pulo ele e vou fazer aqui no próximo, tá? Aqui eu pulei dois. A partir de agora, eu pulo somente um, tá? Vou pular esse, venho aqui para esse ponto aqui e vou fazer um ponto baixo. Duas correntes. Novamente, vou virar para trabalhar nessa alcinha pelo lado de trás, ó. Assim, tá? Posso estar deitando essa pétala aqui, ó, para ficar mais fácil para visualizar. E estarei colocando aqui dez pontos altos. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ficou assim, tá? Novamente, eu vou virar aqui o meu trabalho, ó. Estou do avesso, venho aqui para o direito, sempre jogando esse fio aqui para frente. Aí, aqui nesse meio aqui, ó, que eu pulei, nesse ponto que eu pulei, é aqui que eu vou estar fazendo o meu ponto baixo, ó. Insiro a agulha aqui, tá? E vou sair aqui, ó, na frente da pétala, ó. Tá? Vou estar fazendo um ponto baixo. Vou fazer mais cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular um, tá? Sempre agora pulando somente um. No segundo, vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer a mesma sequência, tá? Duas correntes, viro o meu trabalho, dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, dez. Viro o meu trabalho, sempre trazendo o meu fio para frente. Vou pegar aqui, ó, dobro a pétala para trás, onde eu pulei esse pontinho, nele eu vou estar fazendo um ponto baixo, tá? Então, vou fazer essa sequência mais cinco vezes, tá? Eu fiz três, só que eu vou fazer quatro. E a última, eu vou precisar ficar com oito pétalas. Eu venho estar fazendo junto com vocês, tá? Então, eu vou terminar aqui. Vou fazer mais quatro e já volto para mostrar a última, tá bom? Fiz aqui sete pétalas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, aqui, ó, sobrou um intervalinho aqui, tá? Vou subir cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui no início, eu pulei dois pontos, tá? Então, eu vou dobrar a minha pétala aqui para frente, para visualizar esse ponto que eu pulei, tá? E vou estar trabalhando nele aqui para fechar aqui, tá? Ó, esse pontinho aqui, ó. Ó, nós vamos estar, deixa eu mostrar certinho para vocês, ó. Esse ponto aqui, ó, que ficou sobrando, tá? Que eu não trabalhei ele. Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer um ponto, vou inserir aqui certinho, ó. Vou fazer aqui o meu ponto aqui para prender a pétala, tá bom? Nesse pontinho aqui eu não trabalhei, tá? Peraí que eu enroscou um pedaço aqui. Vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas correntes. Uma, duas. Vou virar o meu trabalho. E dentro dessa argolinha aqui, vou estar fazendo mais dez pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Viro o meu trabalho aqui para frente. E nesse ponto aqui, ó, foi o último que sobrou. Eu vou estar fazendo um ponto baixo aqui, ó, com essa, com a parte aqui para frente, tá? Esse fio aqui, ó. E vou fazer aqui um ponto baixo. Tá? Vou soltar aqui esse fio, ó. Venho aqui por trás, ó, do meu trabalho. Tá vendo? Inseri aqui no meinho da pétala, ó. E vou puxar esse, essa partinha aqui, esse fio que eu soltei para trás, tá? Agora, nós vamos fazer aqui as argolinhas, tá? Esse fio aqui tá pra frente, né, ó. Então, nós vamos apertar aqui, ó, e vamos levar ele lá pra trás. E vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou subir cinco correntes. Correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui para o próximo ponto, ó, bem aqui no pezinho da pétala, vou inserir, ó, assim, e vou fazer um ponto baixo. Novamente, cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no pezinho da pétala e vou fazer um ponto baixo, tá? Então, eu vou dar sequência aqui fazendo essas argolas. Vou fazer aqui mais uma com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui, ó, bem no pezinho da pétala, tá? Insiro aqui por trás, ó. Vou sair aqui na frente e vou pegar o fio aqui pelo cantinho, ó. Deito essa daqui para trás, para frente e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Então, vou dar sequência aqui fazendo as minhas argolinhas, tá? E já volto para mostrar a próxima carreira. Fiz aqui a minha última argolinha, tá? Vamos agora aqui, ó, nesse onde eu fiz aqui o primeiro pontinho, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir aqui para dentro da primeira argola, vou fazer um outro ponto baixíssimo e vou subir três correntes. Uma, duas, três. Equivalendo ao meu primeiro ponto alto. Vou fazer daqui dentro seis pontos altos. Então, aqui eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis. Duas correntes de separação e, novamente, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis. Duas correntes de separação e vou repetir em todas as argolas a mesma sequência de seis pontos altos, tá? Eu vou fazer aqui a minha sequência de seis pontos altos e volto para mostrar para vocês como que está ficando a nossa flor, tá bom? Finalizei aqui essa carreira, tá? Eu vou encerrar a flor por aqui. Ela tem mais uma carreira que eu vou mostrar para vocês. Que é essa carreira aqui, ó, dessas pétalas aqui, ó, tá? Dessa folhinha. Só que, quando eu vou fazendo essa folhinha, eu já vou prendendo a minha flor, tá vendo? A minha folha maior aqui. Então, eu vou deixar para fazer essa folhinha na próxima videoaula. Daí, a gente já vem para começar aqui o nosso tapete, tá bom? Então, nós vamos encerrando aqui, por aqui, nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa flor, tá? Flor caracol. E daí, aquela outra parte, nós vamos fazer depois, tá? Obrigada por assistir as videoaulas. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend